Música de trabalho Vamos começar com a música de trabalho Tem muito mais Presença marcante de Toninho Martins Aqui no Rancho do Toninho Super Show Dessa vez Você não me pega mais Olha o que você fez Ficou mandando estar me atormentando Sem parar Eu tive que mudar o número do celular Pois ficar com você já não tava legal E uma só vez Você fez um inferno em minha doce vida Falando mal de mim para suas amigas E se eu não fosse seu, ele ia me dar mal Me humilhou, me xingou Jogou meu nome ao vento Pois o que fiz dessa vez me queimou Assim eu não aguento Quer saber Que se dane você Dessa vez conseguiu me enlouquecer Quer saber Você não me pega mais Não Tô fora, tô em outra Eu não quero nem saber Eu quero é ficar bem longe de você Olha o que você fez Ficou mandando estar me atormentando Sem parar Eu tive que mudar o número do celular Ficar com você já não tava legal E uma só vez Você fez um inferno em minha doce vida Falando mal de mim para suas amigas E se eu não fosse seu, ele ia me dar mal Me humilhou, me xingou Me humilhou, me xingou Jogou meu nome ao vento Mas o que fez me queimou Dessa vez Assim eu não aguento Quer saber Que se dane você Dessa vez conseguiu me enlouquecer Quer saber Você não me pega mais Você não me pega mais Tô fora, tô em outra Eu não quero nem saber Eu quero é ficar bem longe Quer saber Você não me pega mais Dessa vez conseguiu me enlouquecer Quer saber Você não me pega mais Não Tô fora, tô em outra Eu não quero nem saber Eu quero é ficar bem longe Bem longe de você